Hoje eu quero falar sobre buracos, desculpa, crateras. Eu sou Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco do potencial das crateras, do potencial de estudo delas e como ela é analisada. E vamos fazer também um experimento legal. Como vocês notaram, eu ainda estou no Planetário do Carmo, eu trabalho aqui, e ele cedeu espaço para a gente realizar alguns vídeos. Inclusive o experimento de hoje é feito aqui no Planetário. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Planetário ainda está fechado por conta da pandemia, mas fica ligado nas redes, a gente vai deixar aqui na descrição e no link fixado, alguns endereços para você acompanhar como está o Planetário. Quando ele abrir, você pode vir visitar a gente, fazer esses experimentos aqui. Vou aguardar a sua presença. Outro recado importante que eu preciso passar para vocês, é que você pode ajudar os astrotubers comprando nossos produtos na Vestiverso. O link está aqui no comentário fixado também, e você pode ir lá e encontrar fotos astronômicas que os astrotubers tiraram, e até uma eco bag. Seria incrível eu chegar no supermercado e encontrar alguém com um eco bag dos astrotubers. Comprando qualquer um desses itens, você ajuda a gente. Você também pode ser membro do canal, acessa o link aqui com a gente, e aí você entra num chat particular. O último recado que eu preciso dar é que existem algumas crateras que são criadas por vulcanismo. Essa não é a nossa área, a gente não vai falar delas, a gente vai falar das crateras criadas por corpos celestes. Tudo avisado? Todo mundo pronto? Então prepara que vai começar o vídeo. Você já observou as crateras da Lua? Não? Vai lá observar agora. Não, não, pera aí, ainda não. Se você olhar para a Lua sem qualquer equipamento, você vai pensar que ela é uma esfera lisa, parece uma bola, solo luminosa. Porém, se você usar algum equipamento, um telescópio ou um binóculo, você vai notar que a Lua possui umas deformidades em muitas crateras. Tá, se você olhar para a Lua nova, não vai ser um bom momento para olhar para ela. Aliás, uma curiosidade é que todo mundo pensa que o melhor momento para observar a Lua é a Lua cheia. Mas não é. A claridade da Lua faz com que satune a nossa imagem e não dá para você ver as nuances das crateras. O melhor momento é você olhar para a Lua quando a Lua está crescente ou minguante. Aliás, você vai ver que a faixa da sombra da Lua é um bom lugar para você ver bem as crateras. Essa linha a gente chama de terminador. Eu disse terminador. Entendeu, Schwarzer? Não exterminador. Se você possui algum equipamento para observar a Lua, um binóculo, uma luneta, gaste algum tempo observando a Lua. Aliás, eu acho que todo mundo que possui equipamento, a primeira coisa que vai olhar é a Lua. Super fácil de mirar e ficar identificando as crateras é muito legal. Se você seguir o meu conselho ou parou algum tempo para olhar a Lua, você vai ver uma coisa interessante, que a Lua possui algumas áreas escuras e algumas áreas claras. Aliás, se você olhar só as partes escuras, você vai ver um coelho. Só eu que vejo um coelho? Não, olha lá. Tem um coelho lá. Tem uma imagem de coelho. Por favor, editor, coloca aí a imagem do coelho. As partes escuras da Lua são o que a gente chama de planícies ou mares lunares. Isso porque antigamente parecia que tinha água ali. Se você olhar a Lua, você vai conseguir imaginar fácil que aquela área tem um mar e os continentes são as partes brancas. Mas não tem mar. As partes escuras da Lua são formadas por antigos eventos vulcânicos. E as partes claras? Olha, para mostrar isso, eu posso usar um experimento que é feito aqui no Planetário do Carmo. Dá uma olhada nesse aparato aqui. Isso aqui é uma cratera feita de papel machê, bem bonitinha. E aqui dentro a gente colocou farinha de trigo. A farinha de trigo vai representar a nossa planície. Então agora eu vou dar uma planada nessa farinha de trigo, deixar ela bem planinha. Nossa planície plana. Tá, o que aconteceu? A gente tem que, por conta do vulcanismo, a gente tem lava que preencheu toda essa área. Para representar a lava, eu vou usar pimenta. Então tá, tá aqui essa pimenta e agora eu vou temperar essa farinha de trigo com pimenta, que ela vai ficar com a parte escura em cima dela. Essa é a área da planície que a gente vê na Lua. A parte da lava cobriu a área clara. Ficou bonito, né? Tá, o que acontece depois disso? Por conta da Lua não possuir uma atmosfera, ela é facilmente atingida por meteoros. Então aqui no meu experimento eu vou representar um meteoro com isso aqui. Um grão de bico. O ideal seria representar com uma roleimã, uma esfera de ferro. Aí ficaria mais perfeito. Mas pra nosso exemplo aqui, nossa experiência, tá ótimo um grão de bico. Meteoro de grão de bico. Se você usar com uma roleimã, uma esfera de aço, você pode só soltar a esfera que vai ficar bem representativa e como é a queda de um asteroide. Mas como o nosso grão de bico é muito pequenininho, muito leve, eu vou dar velocidade pra ele. Como eu vou dar velocidade pra ele? Aqui no Planetário a gente teve uma ideia, porque é meio chato ficar tacando ela. Então a gente criou um estilingue. A gente usou isso aqui. Que nada mais é que um cano de PVC com uma bexiga na ponta. Esse estilingue caseiro vai ser suficiente pra representar bem e dar velocidade pro nosso grão de bico. E aí vai representar da hora o nosso meteoro. Agora eu vou disparar o nosso meteoro com o nosso grão de bico usando o estilingue. Olha que legal que aconteceu. Repara que a parte branca que estava mais abaixo da superfície, a farinha de trigo, acabou cobrindo a pimenta que estava acima. Compara isso com algumas imagens das crateras lunares. Você vai ver exatamente isso. O solo mais claro acaba cobrindo a área vulcânica. É assim que sabemos que o meteoro veio com uma grande velocidade. Ele fez emergir a área clara que estava mais abaixo da superfície. Esse é um ótimo experimento pra mostrar como a gente calcula o tamanho dos meteoros que atingem a Lua ou qualquer outro lugar. A gente pode ter uma estimativa desse meteoro medindo o tamanho da sua cratera. Aliás, se você quiser, você pode medir até os tamanhos das crateras da Lua à distância. Pra isso basta você pegar imagens da cratera e saber o tamanho do raio da Lua, que é aproximadamente 3.500 km. E aí você faz uma regra de três. Você mede sua cratera, mede o tamanho da Lua na sua imagem. E aí você coloca lá, se você teve, digamos que a Lua tinha 20 cm e aí a sua cratera tinha 1 cm. Você faz uma regra de 3, 20 cm pra 3.500, 1 cm pra X. Eu não gosto de falar muito matemática porque eu acho que o pessoal começa a ir embora do meu vídeo. Mas vamos fazer o seguinte. A Faculdade de Física do Rio Grande do Sul fez um experimento bem legal como um exercício na matéria. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode baixar as imagens da Lua e preencher uma tabelinha deles e ver a sua noção de tamanho e regra de 3. Se você fizer isso, comenta aqui embaixo. A gente quer saber se foi fácil, como foi, pra ter esse feedback também. É legal? O que vocês acham desse experimento? Basicamente é um trabalho de astronomia amadora. Vocês são astrônomos agora. A distância também a gente pode calcular a profundidade da cratera. Você não precisa ir lá na Lua e colocar uma trena até lá embaixo. Você pode usar a sombra da cratera. Se você olhar a sombra da cratera e tiver o tamanho da cratera e o tamanho da sombra, você pode calcular sua profundidade fazendo aquele famoso triângulo retângulo. Pra isso, basta você ter o ângulo que o Sol tá atingindo essa cratera. Aí, com o triângulo retângulo, você calcula a tangente e... Você tem a profundidade da cratera. Fácil, né? Não, não é tão fácil. É um pouco. Aí, você de tanto olhar a Lua, tanto olhar as crateras, você vai notar uma coisa. Existem algumas crateras que tem um pico no meio. Como assim? O que é isso? Por que formou um pico se a cratera geralmente não é assim? Isso é fácil de entender. Na verdade, isso acontece quando a cratera é formada com uma velocidade absurda de um meteoro. Pensa assim, já atacou uma pedrinha num lago? Quando você taca a pedrinha na água, ela forma um buraco e, por conta da rapidez que ela penetra, acaba que a água retorna e tenta preencher esse buraco, fazendo um pico que joga a água pra cima. Se você nunca tocou uma pedrinha no lago, vai lá e ataca. Taca, testa isso aí. Ou taca num balde. Ou na privada. Aliás, acho que todo mundo entende esse fenômeno na privada. Então, quando você vê uma cratera que tem um pico no meio, você sabe que a velocidade desse meteoro foi anormal. Pra fazer esse pico, ele precisa entrar com uma velocidade muito grande. Assim, a própria terra acaba preenchendo o caminho que o meteoro entrou. Será que é possível usar a farinha e conseguir fazer esse pico com um meteoro? Talvez aumentando a velocidade do grão de bico. Acho que vou falar com o Iberê. Tá, agora você olhou todas as crateras e vai pensar que é uma exclusividade da Lua. Só porque ela não tem atmosfera. Não, na Terra também tem crateras. Você pode estar em uma e não sabe. E se você é de São Paulo, você pode ir pra Zona Sul e acabar visitando a cratera da Colônia. A gente tem uma maquete legal da cratera da Colônia aqui. Essa é uma cratera formada por um meteoro de mais ou menos 200 metros de tamanho. Se você visitar lá, acabar indo pra um mirante, você vai acabar vendo bem essa cratera. A gente quer no futuro dar uma visita lá e mostrar essa viagem, mostrar bem a cratera da Colônia pra vocês. Então, aguardem. Aliás, vocês também podem vir aqui no Planetário do Carmo e brincar com esse experimento. O Planetário do Carmo também tem um canal no YouTube e eu não canso de recomendar eles. Dá uma passada lá pra acompanhar os vídeos daqui. E, aliás, se você ainda não deu like no vídeo, não se esquece de apertar o joinha, de se inscrever no nosso canal. Como eu sempre falo, o canal dos AstroTubers é feito por astrônomos profissionais. Pra continuar o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Diz pra nós aqui se você é de São Paulo e se você já visitou a cratera da Colônia. Ou se você já foi pra alguma outra cratera. Ou se você já viu um meteorito de perto. Aliás, a cratera da Colônia foi feita por um meteoro de mais de 200 metros de tamanho. Esse vídeo foi bem enriquecedor. A gente merece um like. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Antes que caia um meteoro e destrua tudo. E aí